E hoje a gente vai fazer um macaquinho. Serve pra você, pra sua filha, pra sua sobrinha, dá pra fazer ali pra todos os gostos, comprimentos, tipos de decote, enfim, a sugestão de hoje é um macaquinho que eu tô bem apaixonada pelo resultado, sou até suspeita em falar, mas eu tô realmente muito, muito feliz e eu espero de verdade que vocês gostem. Quero muito, muito saber outra coisinha de vocês. O que vocês preferem, o que vocês mais gostem de ver aqui no canal? Customização ou artesanato? Coloca pra mim o que vocês mais gostam, se você tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolina martins, minhas redes sociais são essas aqui de baixo e eu te convido a se inscrever no canal e a ficar comigo nesse vídeo e todos os outros. Bora lá assistir! Bom, então aqui tá a nossa calça de hoje, vou dobrar e marcar aqui cinco dedinhos pro comprimento que a gente vai deixar esses shorts. Passa a tesoura, geralmente eu gosto de cortar uma perna de cada vez que é pra não comprometer o fio da tesoura. Daí aqui agora você vai abrir as laterais dos shorts até ali onde começa o cos, tá? você não corta o cos. E aí aqui você pega tecido da cor que você preferir e vai cortar nesse formato aqui, ó. pega a altura... a altura dos shorts onde você vai fazer a emenda e uma largura ali que seja boa pra ficar mais soltinho de acordo com o seu gosto mesmo. E aí corta um pedaço do outro lado, pra posicionar do outro lado também. Aqui eu vou colocar uma folha sulfite só pra vocês verem mais ou menos o quanto que eu vou abrir. E aí eu posiciono assim, coloco um alfinetinho e depois passa na máquina, tanto de um lado como do outro. Nesse caso, o recomendado é costurar mesmo, tá? Na máquina ou a mão, mas desde que seja uma costura mesmo, porque esse tecido estica. Agora aqui com o que sobrou na barra da nossa calça legging, a gente vai abrir... Pode passar a tesoura mesmo, tá? Não precisa descosturar não. Posiciona um lado em cima do outro e passa uma costura nas laterais. Aí depois você vai dobrar, vai pegar uma regatinha sua... Que tem um caimento bacana, tira ali mais ou menos o excesso, o comprimento, pra não ficar muito comprida. E também já na parte do decote, você deixa mais ou menos como você vai querer essa parte da blusa. Aí você abre, desdobra e a parte de trás você desce mais um pouquinho. Agora aqui na parte da frente, a gente vai abrir quase até lá embaixo. Não chega a abrir ela inteira. Vai até ali mais ou menos. Vou colocar o assofite de novo embaixo, só pra vocês verem novamente o formato. Corta mais um pedaço de tecido e faz exatamente igual, só que agora ali na parte da frente da nossa blusa. Recorta, recorta, já acerta ali em cima. Posiciona... Ó, aqui tava do avesso, eu vou virar só pra encaixar já certinho. Do jeito que vai ter que ser costurado na máquina. Posiciona direitinho e passa a costura aqui nas laterais. Desse jeitinho aqui. Desse jeitinho aqui. Agora é só pegar o nosso shorts e unir a blusa com o shortinho. Por isso que a blusa não pôde ficar muito comprida, porque ela ia encontrar ali a cintura dos shorts. E a alça eu fiz duas tiras do mesmo tecido verde que eu fiz todos os detalhes. Essa alça você regula no seu corpo pra saber o comprimento ideal, tá? Daí costura e costura na cintura também. Em todas as partes e tcharam, prontinho. Ele fica franzidinho fora do corpo, mas no corpo fica certinho. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa customização? Eis aqui, na minha cabeça, o motivo de eu ter escolhido um tecido verde pra misturar com o azul marinho. Até então eu ia fazer com o dourado, o azul marinho e dourado. Porém eu achei que com o verde, além de usar mais, muito mais vezes do que se eu fizesse com o dourado, tinha já um acessório aqui pra combinar que me deixou ali bem animada na hora de escolher. Enfim, tô bem satisfeita com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe como é que funciona, dá um cutucãozinho aqui embaixo no polegar pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e se fizer e tirar foto, me marca lá no Instagram. E não esquece de colocar nos comentários o que você mais gosta de ver aqui no canal. Customização ou artesanato? Beijo, beijo grande e até mais!